Morrer de novo, amor, não é tão fácil, nem recomeçar sem teu querer. Vai levar mais tempo do que eu pensava pra perdoar, sem te entender, guarda contigo, amor, a minha metade. Que eu vou soltar pra te prender, te lembrar que o amor ainda vale, mesmo que eu me perca de você, tá fazendo falta só você. Você conhece o meu caminho, sabe que o meu destino passa por você. Tá fazendo falta só você, manda no meu domínio. Mas se quiser, aprendo logo a te esquecer. Quando ela partiu, fechei meus olhos. Pra me acalmar, contei até três. Doeu mais porque ela foi embora, sem dizer ao menos um talvez. Tá fazendo falta só você. Você conhece o meu caminho, sabe que o meu destino passa por você. Tá fazendo falta só você, manda no meu domínio. Tá fazendo falta só você, manda no meu domínio. Mas se quiser, aprendo logo a te esquecer. Tchau, tchau. Tchau.